E aí gente, hoje eu vou fazer mais um favoritos, favoritos de agosto e agosto foi um mês muito diferente, começando pelo meu primeiro favorito que é nada mais nada menos que o meu cabelo novo que eu tô super animada e já me acostumei, demorou um tempinho demorou algumas semanas pra me acostumar, mas eu já me acostumei e tô amando cada dia mais e principalmente amando as possibilidades que esse cabelo me dá porque agora eu tô com um canvas em branco, como se fosse então eu posso botar a cor que eu quiser mas eu não vou falar muito sobre isso porque eu acabei de botar um vídeo na semana passada sobre como foi lá, como que aconteceu tudo no salão, como que fiz o cabelo e blá blá então eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser assistir o meu outro favorito de agosto, que é um que eu tenho usado praticamente todo dia do mês foram esses óculos eu achei que esse óculos combinou muito com o cabelo, eu não sei explicar, mas eu achei que ficou uma combinação muito legal, óculos meio rosinha com o cabelo mais claro o estilo do óculos, não sei, eu adorei e eu amo esse óculos, eu comprei ele num bazar foi tipo 20 e poucos reais, absurdo assim e ele é lindo, ele é meio arredondado com essa parte meio clarinha e ele tem um detalhezinho aqui na parte do meio então eu amo esse óculos, adorei ele com cabelo tenho usado muito esse óculos o próximo favorito é o shampoo roxo do Celso Camura ele acabou de sair num vídeo meu de comprinhas que eu disse que eu tava com o cabelo marrom ainda, com a ponta loira eu tinha usado, testado e não tinha visto muito diferença às vezes eu achava que sim, às vezes eu achava que não mas nesse cabelo você realmente consegue ver se o produto funciona ou não e funciona eu na verdade, quando eu usei, eu usei de um jeito diferente eu passei pouco dele então eu vou reusar e vou passar um pouquinho mais e vou fazer um vídeo pra vocês como que eu faço como que fica e tudo mas eu já gostei muito dele porque eu já vi que funciona ele tem um cheiro maravilhoso adoro, adoro o cheiro desse shampoo úmido e eu adoro que ele é roxão quando eu passei ele no cabelo ele ficou meio violeta, cinzentado ficou muito bonito, vou botar uma foto aqui eu achei que foi super legal então, é gostei bastante dele o próximo favorito é o batom que eu tô usando agora, na verdade que é o batom da Revlon Color Bust ele é um batomzinho assim, em forma de lápis então é super fácil de aplicar ele não é muito mate ele tem um pouco... não é brilho mas ele não é totalmente mate o que eu não costumo gostar mas eu gostei bastante desse se bem que ele fala que é mate mas eu gostei muito desse independente se é mate ou não adorei a cor dele a cor... a cor dele é... why? o 245 Audacious ele é um laranja meio coral meio rosado uma mistura disso tudo e ele fica lindo ele é meio mentolado quando você passa você sente meio que um cheirinho e um gostinho mentolado que é uma delícia e eu adorei ele ele sobe gente, eu não sabia disso você vai rodando aqui embaixo e ele sobe genial acho que era pra ser uma coisa meio óbvia mas eu não sabia que ele fazia isso então ele sobe é tipo o Chubby Stick da Clinique mas... da Revlon com esse cabelo eu costumo querer usar muito mais batom e cor assim perto do rosto em geral porque esse não fica um pouco apagado demais então eu tô usando bastante batom e esse aqui eu achei que ele combinou muito bem com o cabelo próximo produto é o Porefessional ele já apareceu no favorito meu que era uma época que eu tava usando ele bastante mas eu tava usando eu tava gostando pelo pelo textura que ele deixa na pele ele deixa um toque meio veludado que é uma delícia e muito bom de passar passar blush cremoso por cima parece que ele ajuda a espalhar essa textura que ele deixa na pele mas eu passava bem pouquinho dele então eu não tava a questão dos poros eu não tava vendo uma grande diferença agora eu tô caprichando eu boto um óbvio na mão e passo principalmente nessa parte aqui que é onde tem mais porinho chato e realmente funciona ele deixa tipo óbvio que ele não é Photoshop em potinho mas fica a pele um pouco mais menos mais menos fica a pele menos porosa assim aparência e eu tô gostando bastante dele agora gente o último favorito é um jogo do celular que assim eu já voltei parei voltei e parei de jogar muitas vezes umas três vezes que é o Tiny Towers maior vício da minha vida o objetivo do jogo é você construir uma torre e você as pessoas começam a morar na torre tem os empregos você tem que botar as pessoas no emprego no emprego dos sonhos dela então como vocês podem ver a viciada aqui já tá com uma torre de 109 andares aí cada andar tá vendo por exemplo esse que tá apagadinho tem um estoque tem um estoque do lado você clica aí ele estocou aí você clica de novo tá vendo ele tá com caviar estocado chique então se eu quiser estocar os três tem que estar tem que estar estocados se não tiver estocado não tem o que vender então eu vou estocar o suco eu vou ir pro próximo estoco estoco o cabelo estoco aí quando você por exemplo você tem isso aqui são os apartamentos tá vendo tem cinco moradores porque cada morador mostra o emprego do sonho dele ele tá trabalhando no emprego provisório você bota no emprego dos sonhos dele você vai mudando vai fazendo todo um quebra-cabeça e eu acho isso super divertido não e tem ah gente pera não é só isso não tem as missões tá vendo você vai aqui tem todas as missões por exemplo esse aqui a noite de premiação você tem pra você fazer essa missão você tem que ter o dentista e o cabeleireiro então você tem que ter esses dois andares eu não tenho esses dois andares então eu não posso participar dessa missão tem que esperar construir ter dinheiro pra construir tem dinheiro eu preciso de dinheiro por exemplo meu próximo andar só pode ser construído quando tiver mil oitocentos e quinze moedinhas eu não tenho mil oitocentos e quinze moedinhas daqui a pouco eu vou ter se tiver eu posso construir um andar novo não antigamente gente era uma beleza faltava passava sei lá cinco minutos ah eu construí um andar novo agora eu tenho que esperar dois dias pra construir um andar novo eu sou uma pessoa ansiosa eu não consigo esperar dois dias pra um andar novo é enfim tô super viciada com esse jogo não recomendo vocês entrarem porque vocês vão viciar também então pra mim já é tarde demais mas salvem-se vocês esses foram os favoritos de agosto espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau gente esse é o meu outro favorito de agosto meu bebê dormindo oi bom dia adoro te acordar né fofo né não menino né não menino tchau 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 tchau